Música Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack, roleta, goal game e muito mais Conheça também SportsPatch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo CoinFlip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Ha ha ha, salve galera, beleza? Enri na área para mais um vídeo de quests Nesse vídeo pessoal, eu vou ensinar como fazer A quest da Discovery Outfits A meia azura em tibia quest Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo E se você já conhece o canal e ainda não for inscrito Por favor, deixa o seu like aí E se inscreve aí para ajudar o canal e toda a comunidade tibiana a crescer Fazendo isso, o vídeo chega para mais pessoas Quem precisar de tibia coins, é só cadastrar no Moedas pelo link na descrição E se você já é cadastrado e quer ajudar o canal aqui, verifica em detalhes da conta se você está vinculado com alguém Caso não, ou caso queira me ajudar, basta colocar o meu nome ali, Henrique Knight, e clicar no botão Dessa forma, você ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo sempre com o intuito de ajudar a comunidade toda De todas as faixas de level Galera, para fazer essa quest, você vai precisar de tempo vago Basicamente, a gente vai localizar pontos no mapa que são aleatórios de pessoa para pessoa Vamos selecionar uma área e procurar pelos pontos dentro dessa área Cada cidade, pessoal, tem uma determinada quantidade de áreas Aí, conforme você for fazendo cada área, essa área vai ficando completa e aumentando a porcentagem da cidade Quando a cidade ficar completa, você consegue saber quando vai ter alguma invasão por perto Com antecipação de 30 minutos Além de desbloquear no mapa onde fica cada coisa Casas, NPCs, escadas e várias outras coisas que dá para filtrar Dentre outros benefícios Hoje, eu vou mostrar como exemplo, pegando os pontos de Marapur Para isso, basta clicar no botão da ciclopédia e no ícone do mapa Ou então, clicar diretamente no botão do mapa para abrir aqui Feito isso, pessoal, seleciona uma área que você quer começar a achar os pontos E localize no lado esquerdo a parte da sub-área que você selecionou Pode ser que esteja minimizado Aí você precisa clicar na setinha para abrir para baixo Feito isso, vai ter um botão chamado Start Discovery Quando você clicar ali, sete pontos aleatórios do local que você escolheu vai estar por ali Então, basta você procurar por eles Quando você achar algum ponto, basta chegar perto que já contabiliza Você vai reparar que o portal vermelho sumiu Quando você terminar de fazer os sete pontos, a área que você escolheu vai ficar com o nome verde Dessa forma, você já sabe que terminou Caso você esteja com alguma área em andamento e deseja cancelar para começar outra Você perde a atual e depois vai precisar recomeçar do zero apenas a área que você estava fazendo Conforme fui fazendo, rapidão terminei Marapur, completando a vigésima cidade Em relação ao Outfit, quando você completar 10 cidades Você pode ir na Adventurers Guild e falar com o NPC Charus para pedir o seu Outfit Com 15 cidades você ganha o primeiro Adam E com 20 cidades completas você ganha o segundo Adam Para falar com o NPC, basta dizer Hi, Discovery, Outfit e Yes E escolher qual você quer Tem para 10 cidades completadas Fifteen para 15 cidades completadas E Twente para 20 cidades completadas No mais, galera, é uma quest bem bacana de se fazer se você estiver à toa O bom é que para quem não explora muito Tibia Com essa quest você acaba descobrindo vários locais que você talvez nunca tenha passado Então quando você estiver com um tempo vago Faça essa quest porque vale a pena desbloquear os alertas de invasões E Outfit é bem bonito Eu dou um exemplo do alerta de invasões nesse vídeo aqui Que mostra quando vai ter Ferumbras no server Quem tiver interesse é só dar uma olhada aí no card Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se ainda não tiver feito isso E compartilhar o vídeo para quem precisar E quem puder, né pessoal, se torna membro aí do canal Porque hoje em dia está no preço de uma água mineral É bem baratinho e fortalece demais mesmo Então até o próximo vídeo Tamo junto sempre e é nóis! Obrigado pela sua audiência Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário Para aumentar a relevância dele no YouTube Se quiser contribuir sugerindo temas Basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo Deixa um nome fictício para mim E caso queira contribuir com o canal financeiramente Os links de apoio estão na descrição desse vídeo Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros Que ajuda você com suas dúvidas do tibia no dia a dia Para quem precisar de tibia coins É só comprar no Moedas pelo meu link na descrição Com a melhor qualidade e segurança do mercado Tamo junto!